Dia de sol, água de coco Assim que eu quero com você ficar Só nós dois na praia Rindo feito louco E sempre ao seu lado Admirando o mar Meu amor, você dança demais E esse teu jeito que me faz sorrir Minha linda, eu não te deixo jamais Com aquele seu batom tipo carmesim Não sei o que dizer dessa moça tão bela Tudo que eu faço é pra te conquistar Cada canção eu escrevo pra ela Que me permite ir em toda brisa navegar Que sensação louca que eu estou sentindo Que sensação boa que está fluindo Que sensação boa que está fluindo Que sensação boa que está fluindo Vamos pra casa, só eu e você Acender nossa lareira e nos esquentar Tomar um vinho até o amanhecer Com você não percebo o tempo passar Meu amor, você dança demais E esse teu jeito que me faz sorrir Minha linda, eu não te deixo jamais Com aquele seu batom tipo carmesim Não sei o que dizer dessa moça tão bela Tudo que eu faço é pra te conquistar Cada canção eu escrevo pra te conquistar Cada canção eu escrevo pra ela Que me permite ir em toda brisa navegar Que sensação louca que eu estou sentindo Que sensação boa que está fluindo 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 Que sensação boa que está fluindo